Olá, o meu nome é Fernanda Nogueira, eu sou aluna do quarto ano de farmácia da Unicesumar Maringá, Paraná. O nome da minha orientadora é professora, doutora Daniela e Felipe, e o tema do nosso projeto é análise dos atributos ambientais de cosméticos verdes. Bom, a partir da Revolução Industrial mudou não apenas a forma de se produzir, como também as formas de se explorar os recursos naturais, provocando danos e alterações ambientais. Desse modo, sabemos que o desenvolvimento sustentável é um desafio para toda a sociedade, principalmente para as empresas e indústrias que necessitam desenvolver novas tecnologias para satisfazer a necessidade dos consumidores e reduzir o impacto ambiental. É um desafio desde a aquisição das matérias-primas até o descarte correto dessas mesmas, para que possam ser reciclados e recriados novos produtos. Um dos setores com maior busca pela sustentabilidade nos dias atuais é o de cosméticos, com o crescimento de marcas verdes que prometem um menor impacto ambiental. Com isso, houve um aumento dos consumidores por informações desses produtos orgânicos e veganos que não são testados em animais. O objetivo do nosso projeto é avaliar os atributos ambientais de cosméticos verdes relacionados à rotulagem ambiental, composição e embalagem. O intuito é de proporcionar dados específicos e confiáveis em relação à cosmetologia e sustentabilidade, analisar se os produtos estão em conformidade com a sua legislação. Já o objetivo específico é selecionar os cosméticos verdes para avaliação, avaliar o tipo de rotulagem ambiental quanto ao tipo 1 e ao tipo 2, no qual o tipo 1 são declarações certificadas e o tipo 2 autodeclarações, no qual a própria empresa faz. Também avaliar estratégias de eco-designer quanto à composição e as embalagens mais limpas e analisar os dados coletados. A pesquisa é do tipo transversal descritiva. Primeiramente, será realizado um levantamento bibliográfico para compor o referencial teórico. Após, serão selecionados os produtos de quatro indústrias de cosméticos, que serão atribuídos e denominadas ABC e D, para analisar a rotulagem ambiental. Serão observados os rótulos desses produtos, sendo eles creme facial anti-envelhecimento, creme corporal hidratante, sabonete líquido esfoliante e xampu. A conformidade das declarações presentes nos rótulos será avaliada de acordo com as normas ISO. Temos as normas ISO 14.020, ISO 14.024 e ISO 14.021. São normas que regulamentam a rotulagem ambiental desses produtos. Os dados coletados serão apresentados de forma descritiva no formato de tabela e também demonstrado o percentual de nível de conformidade. Os resultados esperados. Sabemos que é uma pesquisa descritiva. Os dados serão analisados a partir dos produtos cosméticos, verificando o tipo de rotulagem ambiental. Esperamos encontrar cosméticos com rotulagens verídicas e confiáveis relacionadas com a matéria-prima. Espera-se garantir que os consumidores tenham acesso às informações confiáveis sobre a rotulagem ambiental desses cosméticos, com a intenção de assegurar a orientação adequada ao usuário. Dessa forma, é necessário avaliar esses cosméticos para verificar a credibilidade quanto ao marketing verde do qual é divulgado no rótulo principalmente, pois por trás desses produtos há consumidores que buscam priorizar a sustentabilidade até no uso dos produtos do dia a dia. Desse modo, é essencial disponibilizar informações atuais e verídicas. aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Tchau! 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 Obrigado.